Eu improviso bem na casa de banho. Eu escrevo a maior parte das letras na casa de banho. E tu tens jeito de falar alguma coisa? Diga-lhe, eu sou nono. Coça a minha cabecinha que eu a urneço sem querer. Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer. Olé, olé! Olé, olé! Mais para trás, pá. Mais para trás. Não me apanhas, eu sou o Jeima. Eu sou o Jeima. Cola-te, pá. Cola-te, pá. Cola o bingo. Isto é que é a forma ideal de se apresentar a um programa de televisão. A hora do Jeima. O programa não perdeu. Sexta-feira, às 23h59.